Olá, eu sou a Laiane Dantas, gestora aqui na Groupsoft, e hoje a gente trouxe dois convidados tão importantes para o nosso segmento, para bater um papo com todos vocês, que eu tenho certeza que estavam ansiosos para o dia de hoje. A Ana, seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, Laiane, eu estou aqui na Group e vai fazer um ano, na área de RH Tech, na equipe de produto, para melhorar tanto o produto, quanto também na área de educação e ensino para o pessoal da área. Legal, e o Dr. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, Laiane, pelo convite, obrigado, Grupo, pelo convite. Bom, já me apresentando, eu me chamo Bruno Menezes, sou advogado, especialista em direito do trabalho e atuo no segmento condominal. Enfim, tem uma atuação bem específica em uma outra área, que a gente pode bater um papo disso também, que é o direito do esportivo, e será um prazer conversar com vocês aqui hoje. E é um tema super legal, né? Super diferente também. Super diferente, eu acho que a gente pode tentar fazer uma interlocução, por incrível que pareça, entre duas áreas que parecem não se conectar, mas se conectam sim. Muito legal. Gente, e, né, assim, pra gente começar o nosso bate-papo, primeiro eu queria entender um pouquinho qual que é a trajetória profissional de vocês. Eu sei que a Ana tem muita pergunta aí pro Dr. Bruno, mas me conta um pouquinho como que foi que cada um de vocês entrou nessa área, né? Onde que tudo começou? Por que o direito do Dr. Bruno? Ana, por que que essa área de DP e RH? Vou começar com a Ana. Bom, minha trajetória é bem diferente, né? Minha primeira faculdade. Minha primeira faculdade foi de enfermagem, eu fui parar dentro do hospital. Mesmo? Eu formei enfermagem na minha primeira faculdade. Aí eu fui parar na área contábil, né? Fiquei acho que cinco anos atuando em shopping, na área de DP e fiscal de shopping. E há uns quatro anos eu passei pra área condominial. Fui trabalhar numa administradora de condomínio, também voltada pra área fiscal e departamento pessoal, né? Em si. Aí nesse meio tempo, né? Entre o tempo que eu atuei no shopping e pra parte condominial, eu fui fazer faculdade de ciências contábeis, me especializar em direito tributário e direito trabalhista, até chegar aqui na grupo, né? Pra vir trabalhar com produto, porque quando você tá trabalhando com departamento pessoal na prática, você vive muito aquela rotina. Eu falo que quem faz departamento pessoal vive de ciclo. Você fecha ponto, fecha folha, faz admissão, demite, fecha ponto. Então assim, é um ciclo, né? Então eu vivi oito anos, oito, nove anos nesse ciclo. Então chegou o momento que eu falei, eu quero uma coisa nova, eu quero um desafio novo. Então eu decidi vir pra essa área de produto, pra tudo aquilo que eu tinha de ideia na minha cabeça, né? Ah, eu quero colocar isso em prática. Eu vim colocar em prática aqui na grupa e foi assim que eu cheguei aqui. Que legal, que história. História diferente, né? Da enfermagem pra contábeis. Da contábeis. Interessante, porque você foi contando sua história, eu fui pensando na minha, né? Sendo um pouquinho egoísta aqui, porque a gente vai fazendo uma retrospectiva. Eu comecei, você sabe que eu comecei, eu tenho uma história legal. Eu morei quando eu era mais novo. Vou, vou, vou compartilhar aqui desde o início pra gente, porque é legal a gente estar aqui hoje contando e acho que faz sentido. Eu fui estudar no exterior, lá nos Estados Unidos, com os meus pais, mudei pra lá e trabalhei em McDonald's e essas coisas. E aí comecei a trabalhar muito jovem e vim pro Brasil de volta. E aí eu aprendi a falar inglês e foi muito engraçado que minha mãe falava assim, e agora? Agora você vai fazer um curso superior, você sabe falar inglês, qual curso que você poderia fazer pra você aproveitar esse diferencial que talvez poderia te ajudar aí no mercado. Falei, ah, eu acho que eu quero fazer o direito. Ah, eu quero fazer direito porque eu quero trabalhar, eu quero fazer concurso público, talvez um concurso pra área policial, talvez, sei lá, um juízo. Mas sem noção nenhuma, né? Quando a gente começa, enfim, a gente é cheio de sonhos, a gente continua com os sonhos, né? Mas, enfim, aí iniciei a faculdade de direito. Só que no primeiro dia eu percebi que era muito interessante o direito e eu falei assim, não, acho que uma coisa que eu quero fazer é ser advogado. E aí é engraçado, eu até falo isso, eu até brincava, eu tive a oportunidade de lecionar um tempo, eu até brincava com os alunos que no primeiro dia de aula, eu dei aula no primeiro período, o professor chega e fala, ah, você tá fazendo faculdade pra quê? Por quê? Ah, não, eu quero fazer concurso público. E aí todo mundo falava sobre o concurso público, chegou a minha vez, eu falei assim, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, não, eu quero ser advogado. A galera olhou assim pra mim, não, que estranho, né? Uma pessoa que fazendo direito querendo ser... Enfim, eu segui essa carreira e iniciei, eu formei, né, iniciei um escritório de advocacia, montei meu escritório de advocacia e eu delimitei com o que eu gostaria de trabalhar, que seria o direito do trabalho, porque eu tive uma experiência durante a faculdade de fazer estágio, né, na área trabalhista. Então eu uni útil ao agradável e iniciei a minha carreira como advogado trabalhista. E tive a grande oportunidade de iniciar a prestação de serviço pra diversos condomínios, administradora, num primeiro momento, não diversos, mas alguns, foram os primeiros clientes lá do escritório. Isso foi me dando uma bagagem, um conhecimento muito específico sobre o tema, sobre a área. E aí, a Ana falou sobre mudança, né, sobre... A gente começa a fazer meio que a mesma coisa, começa a ser muito repet... Não vou dizer repetitivo, mas a gente começa a ver mais ou menos a mesma coisa com muita recorrência. E eu tenho uma grande paixão, que é pelo esporte, e aí, na metade de uns seis anos atrás, eu falei que quero aprender algo muito específico e eu me enveredei pra uma área que eu comentei aqui, que é do direito de esportivo e hoje atuo pra também, né, atletas profissionais, clubes de futebol, de outros esportes também. E tô, assim, nesse mix aí. Mas a minha atuação, ela é bem específica. Nessa área, direito imobiliário, condominal e nessa área do direito esportivo, mais voltado pro IES trabalhista, né, porque eu falo, concluindo também, pra não ficar muito extenso aqui a minha fala, que em todas as áreas de atuação, você tem multidisciplinariedade. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que dentro de um direito condominal ou uma atuação pra condomínio, você pode ter experiências em direito tributário, trabalhista, etc. Assim como em outras áreas do direito. Então, a minha atuação, ela é específica no direito do trabalho, voltado pra administradoras, condomínio, etc. Hoje, a minha atuação é ter meu escritório de advocacia aqui em Belo Horizonte e a gente faz esse trabalho aqui. Caramba, legal. É assim, é. Que história. História grande, mas enfim. Eu cortei muita coisa aqui, mas... Enfim, mas é bem legal porque... Desculpa, Light, cortar, mas é só pra, assim, trazer um contexto de que a gente toma uma decisão, né? Quando a gente decide fazer algo na carreira, a gente abre mão de outras 10, né? Igual você começou na enfermagem, hoje você tá num patamar completamente distinto do que você imaginou que você faria. Eu comecei pensando em fazer um concurso público, hoje eu ad volto pra jogador de futebol, nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, mas é tudo muito bem pensado também, não foram decisões, né? Aleatórias, eu acho que isso é importante também. Não, legal demais. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, você teve a oportunidade de estudar fora e de estudar aqui. Como eu sou uma pessoa que ama educação, não posso deixar de perguntar, que diferença você sentiu do ensino de fora e do ensino do Brasil? Porque a gente escuta muita crítica hoje do ensino aqui, né? Do nosso país. É, eu acho que eu tenho três vertentes pra poder relatar ou testemunhar aqui, compartilhar com os nossos telespectadores do grupo. A minha experiência foi no ensino médio, então eu fiz uma parte do ensino médio no Brasil, em boas escolas aqui de Belo Horizonte, e fiz uma parte nos Estados Unidos. Na época, a escola americana, né, que eles chamam de High School, a gente tinha ali uma carga de estudo maior. E uma coisa muito interessante que eu já vi, já via, na verdade, naquele tempo, era uma tendência de você tentar identificar o máximo do potencial do aluno. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se você é um aluno que você tem tendências pra você, vamos dizer assim, seguir uma carreira de humanas, já no ensino médio, você vai ser norteado pra aquilo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco de deficiência nesse aspecto, porque a gente tem um currículo escolar muito engessado. Talvez você aprende muito ali química, biologia, e você não é que não vai usar. Acho que todo conhecimento é super válido, é super importante. Quem sou eu pra questionar? Eu não sou nem especialista em educação. Mas o que eu vejo é que lá nos idos de 2000, que foi quando eu estive nos Estados Unidos, inclusive uma coisa bem curiosa, eu estive lá quando do atentado das Torres Gêmeas, eu estava lá, foi 2001 a 2007 que eu fiquei lá. Então, o atentado foi em 2001. Eu já observava isso. Então, isso é uma grande diferença no ensino fundamental e no ensino médio. No ensino superior, que eu tive a oportunidade de lecionar, uma coisa que eu conversava e que eu sempre defendi, é que a gente sempre precisa preparar os alunos, não só pra um viés teórico, mas pro mercado também. Porque quer queira quer não, você vai se enfrentar, você vai enfrentar aquele mercado ali e você precisa estar preparado. Hoje eu vejo uma evolução nesse aspecto em termos de educação. Acho que as faculdades, elas se preocupam mais com isso. A faculdade de Direito é muito tradicional. Então, ela sempre se preocupou muito com essa questão que não, obviamente é super importante, questão teórica. Eu sou um amante da filosofia, amo de paixão. Por exemplo, eu sou fã do Clóvis de Barros Filho. Tô até me sentindo um Clóvis de Barros Filho, porque eu vejo muito ele no podcast, quem sou eu, né? Tivesse o conhecimento que ele tem, professor Clóvis. Mas o que eu quero dizer é, eu acho que a gente precisa entender a realidade da nossa sociedade atual. O que eu via, quando eu estava na faculdade, o que eu tentei fazer como professor, era preparar o aluno pro mercado de trabalho, trazendo ali, pros debates acadêmicos, questões muito mais práticas do que efetivamente teóricas. Tentava unir, obviamente, a parte da teoria, porque é importante, senão você não tem base, com a prática. Acho que isso, acho que esse é o paralelo que eu posso fazer entre a educação do exterior dos Estados Unidos, que eu tive contato com o Brasil no ensino médio fundamental, e a educação superior de hoje, né? Perfeito. Não, muito legal ouvir isso, né, Ana? Ana, tá cheia de perguntas técnicas aqui pra você, mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta que eu tenho até muita curiosidade, né? A área do direito do trabalho não é a minha área, mas algumas pessoas sempre me perguntam, né, e eu falo assim, gente, um dia eu vou trazer um advogado trabalhista aqui que vai tirar a dúvida de todo mundo. A gente tinha... Olha a responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade. A gente tem algumas mudanças de comportamento do poder judiciário, né? E aí eu sempre falo que o direito tá sempre acompanhando a sociedade, não o contrário. A sociedade vai na frente e vem o direito atrás tentando resolver aquelas demandas da sociedade, né? A geração muda, as pessoas pensam diferente, a forma de comportamento, isso muda muito com o tempo. E a gente tinha, até então, a gente tinha, segundo algumas pessoas, né, a visão de algumas pessoas, uma justiça um pouco paternalista, né? E, abre aspas, eu não tô falando a minha opinião, é o que as pessoas falavam, justiça muito paternalista, né? E a gente fala, nossa, mas a gente tem que tomar cuidado também, né, como que a gente fala, a gente vê aí o Brasil que vem de uma origem escravocrata, a gente tem até hoje trabalho em condições análogas, a condição de escravo, então, tem toda uma construção pra gente ter as leis que a gente tem hoje. Diferente de alguns países que não tem toda essa relação trabalhista, de olhar apurado, porque a cultura é completamente diferente da cultura também que a gente tem no Brasil, das relações entre empregado, empregador, e a gente sabe também que às vezes uma mudança ou outra, né, de governo, a forma de pensar, o pessoal até falou, meu Deus, mas como que a gente faz no DPI do RH, Lai, todo dia é uma lei nova, coitado do DEV que faz o software, todo dia ele tem que ir e fazer uma mudança. Então, eu queria responder as dúvidas das pessoas, como que você vê hoje a justiça do trabalho? Certo. Lai, assim, é, claro que eu não tenho problema em emitir a minha opinião, eu tenho minha opinião assentada, depois de alguns anos trabalhando com essa, com esse segmento, né, eu, assim, claro que a gente teve em 2017 a reforma trabalhista, a reforma trabalhista, ela, teoricamente, ela veio com a ideia de modernização da justiça do trabalho, claro que algumas coisas eu não concordo, né, a gente teve uma precarização do trabalho, você sempre vai ouvir isso de um advogado trabalhista, seja ele advogado de que lado for, a gente tem uma cultura na justiça do trabalho que, assim, é um advogado trabalhador ou um advogado da empresa, sabe, mas, independentemente de que lado você esteja da mesa, eu vejo que, obviamente, a reforma trabalhista, ela trouxe alguns retrocessos, infelizmente, em termos de proteção ao trabalhador, etc, mas ela trouxe alguns avanços, mas eu vejo que o grande problema da justiça do trabalho, na minha opinião, vendo, assim, analisando a coisa como ela é, tentando fazer um paralelo com a parte prática e a parte jurídica, né, vamos trazer aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando, vou dar um exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa que trabalha como zelador num condomínio, certo? E aí vem a seguinte questão, Bruno, esse zelador, ele faz o seguinte, ele trabalha aqui, faz o trabalho dele, a jornada de trabalho, ele cumpre, e depois ele lava carro, eu tenho algum risco em relação a isso? Se você me perguntar, Bruno, o que você acha sobre isso? Teoricamente, não deveria, porque ele já largou o trabalho, ele cumpriu a jornada dele, bateu ponto, etc, tudo bonitinho, mas vamos imaginar que ele está trabalhando dentro do condomínio e lavando o carro dos moradores do condomínio, e aí, por uma eventualidade, uma fatalidade, ele sofre um acidente ali, isso pode gerar algum tipo de responsabilização por parte do condomínio? Se você me perguntar, eu acho que não deveria, mas qual é a resposta técnica que eu vou ter que lhe dar? Sim. Então, isso é um exemplo de que, por exemplo, aí você vai ter que ir lá na gestão do trabalho, e aí, o juiz, ele vai analisar o processo, vai explicar para ele a situação prática, e ele pode ser que condene o condomínio a se responsabilizar por aquele trabalhador que estava fazendo, teoricamente, um bico para ganhar um extra. Então, o cara que é um trabalhador, ele não pode ganhar um extra, por quê? Porque existe esse problema de um excesso, às vezes, de proteção. Então, acho que a justiça do trabalho precisa, ela não pode se afastar da sociedade. Concluindo, eu acho que, às vezes, o que a gente vê, isso eu falo muito, é um afastamento da realidade. Um caso muito polêmico, que não tem muito a ver com a questão nossa aqui, mas que todo mundo sabe o que é, é a questão da uberização, os ubers. O cara que trabalha entregando iFood? Assim, eu tenho várias reservas sobre isso, isso é um assunto acadêmico muito forte, mas vamos lá, a gente tem uma realidade, tem uma classe de pessoas que estão aí trabalhando hoje, e aí, como é que a justiça do trabalho vai tratar disso? Enfim, eu acho que, concluindo, melhorou, a gente tem hoje juízes que são mais ponderados, que analisam, de fato, a coisa como ela é, mas, eu ainda vejo um afastamento da justiça do trabalho, infelizmente, se julga de qualquer jeito, não se analisa da maneira que deveria, isso é muito prejudicial, às vezes, para o próprio trabalhador, não é a exceção, é a regra, mas eu tenho essa visão, sabe, sobre a justiça do trabalho. Legal, muito legal. Pegando um gancho nisso, eu acho que hoje, como a gente teve a reforma trabalhista, o cenário de departamento pessoal, ele vem se modernizando muito, então, se a gente teve o início do E-Social, que assim, começou a cobrar mais forte, que as pessoas façam se cumprir, as legislações que antes estavam só no papel, hoje elas têm que ser transmitidas para o governo, então, a gente está muito mais próximo da fiscalização, a fiscalização ficou muito fácil com relação a isso, e eu acho que a modernização, tanto das tecnologias envolvidas na área de departamento pessoal, quanto na parte do governo, de receber essas informações, geram algumas dúvidas, como, por exemplo, a gente tem muito problema no departamento pessoal com papel, eu acho que o maior problema, o último departamento que vai ter uma folha na mesa, quando tudo estiver informatizado, vai ser o departamento pessoal, e vai ser uma folha de ponta. Vocês adoram um bloquinho de anotação. Adoro um bloquinho de anotação. Isso é verdade, a gente adora um papelzinho para anotar, então, assim, eu acho que o DP, ele ainda é muito apegado ao papel, mas por um medo de que, se acontecer alguma coisa, eu preciso ter um documento assinado mostrando, então, assim, a gente tem muito medo de processo trabalhista, a gente tem muito medo da justiça do trabalho, aqui em BH a gente fala do vou te levar lá embaixo, né? Então, assim, a gente tem muito medo disso, e acaba que a gente vira um setor que acumula papel, que, na verdade, é um setor que acumula provas. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito comum hoje são aqueles arquivos abarrotados de documento. Então, assim, uma dúvida que é muito recorrente é, com relação aos documentos, a gente precisa realmente de arquivar contra-cheque assinado, precisa de ter assinado, a gente pode fazer isso digital, então, assim, será que tem esse viés para o DP se tornar um departamento digitalizado e largar os papéis, assim, de vez? Totalmente, Ana, eu acho, assim, acho não, né? Tenho certeza, né? A questão da digitalização é um caminho sem volta, né? Eu acho que, hoje, os processos trabalhistas, eles são todos digitais, eletrônicos, né? Então, a partir do momento em que você tem a própria justiça do trabalho aderindo às tecnologias, é, obviamente, você vai ter que arrumar meios, né? Você vai ter que desenvolver meios para você aceitar essa documentação que é produzida por meio eletrônico. Então, por exemplo, no caso de um contra-cheque, às vezes ele não está assinado, mas ele é acompanhado de um comprovante de pagamento, que está com a transferência bancária, aquele contra-cheque, ele vai ser conflitado com o comprovante de pagamento, que vai validar o valor que foi recebido pelo colaborador, pelo trabalhador, e aquilo ali vai servir como, por exemplo, uma prova de pagamento de um salário que, eventualmente, se é alegado que não foi recebido, o advogado responsável vai conseguir fazer prova daquilo que está sendo alegado no processo. Então, é claro que existem documentos mais antigos, né? Que foram produzidos de forma física. a digitalização desses documentos também é um caminho. Por quê? Porque, de fato, esses documentos já não são mais recebidos de forma física. O processo, ele já é eletrônico. Isso, para que o departamento pessoal, para que o DP, o RH, etc., eles precisam dessa documentação? Para duas finalidades, e a principal delas, você já mencionou. São provas. São provas. E a primeira finalidade é para as fiscalizações. infelizmente, a gente tem muita fiscalização e as fiscalizações, elas são muito intensas hoje, né? Enfim, o Ministério do Trabalho, os órgãos fiscalizadores, eles exigem a documentação e de maneira célebre. A gente tem uma diferença, por exemplo, em termos de contagem de prazo, é até importante essa dica para administradores, que a contagem do prazo, por exemplo, em caso de fiscalização administrativa, ela vai correr em dias corridos. Então, recebi hoje, a partir de amanhã eu conto, se teve feriado, se teve final de semana, esse negócio de prazo é muito importante para a gente, né, doutora Lai? No caso, o processo judicial já são dias úteis, o que difere e a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Então, a gente precisa dessa documentação para apresentar ou em uma fiscalização, perante uma esfera administrativa, ou em processos judiciais. Então, é por isso, mas totalmente apto, o documento eletrônico, por meio de aplicativos, softwares que fazem essa gestão, isso é até melhor. Por quê? Concluindo, porque quando a gente vai apresentar um, digamos assim, uma petição de defesa, uma manifestação, a gente tem que pensar assim, do outro lado tem uma pessoa que vai pegar e vai ler aquele documento. Quanto mais organizado, melhor. E a gente sabe que todos os softwares que vêm, eles vêm para facilitar a leitura de um documento, porque se você joga lá 500 contra-cheques, 500 tal, folha de ponta, etc, de qualquer jeito, o juiz ele vai passar batido ali e não vai olhar. Então, se a gente tem uma plataforma que faça isso de maneira organizada, isso já é uma vantagem para quem faz uso da plataforma. Isso é muito importante. É bacana o que ele disse, porque a gente tem agora o RH App, que trabalha com isso. A gente disponibiliza o olerite do funcionário por meio de aplicativo. Aí, conforme de resguardar a empresa, o pessoal fica falando assim, a Ana pensa em tudo no pior cenário de todos. Eu estou lá para trazer as dores de quem está na frente do DP. Aí, o gente, mas depois como é que a gente vai comprovar para a justiça que a gente disponibilizou? Aí, o pessoal criou uma fórmula lá de pegar o log da visualização a hora que a pessoa visualizou, a hora que ela recebeu o IP que ela acessou a informação. Então, assim, a gente traz as dores do DP para o pessoal do desenvolvimento e eles aplicam para poder salvar a gente. Outra questão relacionada até a esses processos trabalhistas, quando eu estava na administradora de condomínio, eu tive uma questão que foi impactante para mim, porque eu tinha a prova na mão e ela não pôde ser usada. O que acontece? A gente tem aqueles cartõezinhos de ponto de meia lua. Certo. E aí, a gente imprimia o papelzinho com os dados do funcionário e colava no cartãozinho. Só que esse cartãozinho foi arquivado e nessa de, tipo assim, o cartãozinho está lá arquivado, ele foi apagando os dados do funcionário. A gente tinha todas as batidas do funcionário mostrando que ele não tinha horas, horas extras, né, trabalhadas, só que a justiça do trabalho não aceitou. Por quê? Aquele dado estava apagado. Então, assim, deu uma doída porque, assim, nossa, eu juntei prova mil anos e não serviu de nada. E hoje a gente tem essa questão do controle de ponto digital também, né, trazendo essa parte da digitalização das informações para o DP. E muita gente tem medo, né, dessa questão do controle de ponto digital, de, ah, é o funcionário vai marcar o ponto de forma digital do celular dele, ele vai marcar ponto de forma digital do computador, será que isso tem validade jurídica, né, a gente fala aqui muito da portária 671, porque a gente domina esse assunto aqui dentro, mas o pessoal ainda se sente inseguro de colocar isso na ponta, de ter uma resistência do funcionário. Eu falo isso porque, assim, como eu conferia 300 folhas de ponto, gente, isso dá uma diferença danada na vida de uma pessoa que apura adicional noturno, então, assim, a gente tem um cálculo muito mais correto do que uma pessoa que vai lá e pega uma folha de ponto para somar hora por hora, porque eu acho que, assim, quem fala que fazer folha de ponto é fácil é porque nunca somou 37 minutos mais 43. Você não vai... Eu te pergunto rápido, quanto que é 47 minutos mais 33? Acho que eu vou passar para o doutor Bruno. Eu fiz direito por isso. Então, assim, você coloca na mão de uma pessoa que ela fecha aquilo manualmente, sendo que hoje a gente tem plataformas para fazer isso de forma automatizada, né? Porém, muitas pessoas ficam com esse medinho de colocar será que isso vai ser válido, né? A gente fala muito do arquivo do AFDT que a gente pode enviar para a Justiça do Trabalho. Assim, perante a Justiça do Trabalho, tem o mesmo valor uma folha de ponto preenchida manualmente e uma folha de ponto digital? Tem o mesmo valor, né? Assim, eu acho que tudo é a questão da cultura. Eu acho que trazendo também, apimentando essa sua colocação, Ana, cara, a gente pode render muito mais se a gente não perder tempo com essas questões muito burocráticas, né? Você até, como colaboradora e aqui dentro, enfim, onde você estiver, você não vai ficar ali fazendo cálculo de... Porque se você já tem uma plataforma e quem quer que seja e que tenha essa ferramenta à disposição possa utilizar, a pessoa não pode ser obrigada, por causa de uma situação judicial ou jurídica, ser limitada a ter que ficar fazendo um trabalho de 50 anos atrás, venhamos e convenhamos, né? Então, assim, mais uma vez. Sim, claro que cada caso é um caso e a gente precisa analisar, mas em linhas gerais, o aplicativo, ele, respeitando, legislações relacionadas à marcação de ponta eletrônica, você tem legislação que cuida dessa, por incrível que pareça, né? Parece que tem um milhão de leis, né? E ainda não dá conta de tudo. E a gente mesmo, que é do direito, nem sabe de todas que existem. É curioso, porque você vai ver pessoa que... É muito interessante ouvir a pessoa que está na ponta, que está na prática, é o caso da Ana. Vai ter coisa que ela vai saber, por mais que ela não seja advogada, muito melhor do que eu sou advogado. Eu dou a ideia, eu compartilho com ela a ideia, o, digamos assim, o, 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 vamos, a, a, a síntese, o, o, o norte, mas ela vai verificar ali na prática como aplicar, como aplicar de maneira adequada. Então, respondendo a sua pergunta, Ana, sim, o ponto eletrônico, ele é válido, tanto quanto o, o manual. E ele é muito melhor do que o manual, porque o manual, vamos lá, imagine só, você tem uma empresa com 200 funcionários, você tem que conferir, ponto, dia por dia, como operacionalizar isso. E se a gente está falando de uma empresa em que a gente tem, bom, colaboradores que tem um discernimento melhor de que precisa preencher, porque nem todas as pessoas entendem que isso é importante. A pessoa acha que isso é só, ah, não, mas que chatice, meu Deus, o DP lá vem, ele me encheu o saco com isso, e não é, isso é, obviamente, para proteger os interesses do trabalhador para verificar se a pessoa está fazendo hora extra, para verificar se a pessoa realmente está cumprindo a jornada dela e também, obviamente, os interesses da empresa, para a empresa poder, né, arquivar aquela documentação, manter a pasta do colaborador atualizado, etc. Então, sim, todas essas ferramentas digitais, elas sim são aceitas e elas devem ser defendidas pelos advogados. Assim, insistentemente, não cabe hoje em dia, a gente está em 2023, uma era completamente tecnológica, a gente falar que documento que é feito eletronicamente tem menos valor do que um documento realizar de forma física. Só que já foi muito assim, e você ainda tem pessoas que pensam assim, mas aí cabe a gente aí trabalhando isso dia a dia, em nossos processos, e mostrando que isso é mais, vai trazer uma facilidade para o próprio julgador, porque você condensa ali informações, traz planilhas, muito mais, a gente tem um segmento no direito que é muito interessante estar se utilizando agora, agora, depois de muito tempo, que é o Visual Law, não sei se vocês conhecem, o que é isso? É você pegar técnicas de design e jogar na petição, ao invés de você fazer aquela petição no Arial 12 ou no Times New Roman, que esse trem de, sei lá, aquela confusão, você faz um negócio bonito, menos páginas, então, tudo para facilitar a vida do julgador, que o cara está ali com mil processos, dois mil, também tem que entender o lado de quem está no Poder Judiciário, que não é fácil, que a gente tem muito processo, infelizmente, a litigância, que a gente diz no direito, é muito elevada, então, assim, válido, sem problema nenhum. Bacana. Olá, um assunto que até foi o doutor Bruno que ajudou a gente a constituir esse documento quando eu trabalhava em administradora, é com relação ao pessoal que trabalha de home office, né? A gente, nessa época de pandemia, nós que somos esse ramo administrativo, né, condominial, foi muito difícil a gente sair de dentro da administradora e ir para casa, né? E eu acho que isso foi uma realidade para muitas empresas, porque algumas de tecnologia o pessoal já estava acostumado de trabalhar de casa, já tinha mais essa liberdade, só que isso não é uma realidade para algumas empresas, né? O doutor Bruno ajudou a gente a constituir esse documento de política de home office, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do home office, sobre a legalidade do home office, reembolso, né, de custos de funcionário que fica em casa, porque muitas vezes não está também descrito na CCT, se isso tem que constar numa documentação interna, porque, assim, gera muita dúvida, né? O pessoal sempre tem dúvida, ah, eu estou trabalhando de casa, será que a empresa tem que contribuir com as minhas despesas? Será que isso já está embutido? Então, o pessoal tem sempre muito dúvida sobre isso. É, o home office hoje, o trabalho híbrido, né, que eles dizem, quebrou-se esse paradigma. Antigamente, as empresas, elas tinham uma rigidez muito grande em relação a isso, né? Não se vislumbrava a hipótese da pessoa trabalhar, sei lá, dois dias em casa e três na empresa. Ou cinco dias, enfim, total, integral no home office. A gente tem na CLT, com o advento da reforma trabalhista, nós temos um capítulo exclusivo que fala, que trata de linhas gerais sobre o trabalho em home office. E você tem regras específicas que você pode acordar entre a empresa, né, o empregador e o trabalhador. Por exemplo, a quem caberá os custos de operação? Se vai ser por conta do trabalhador ou se vai ser por conta da empresa? Ou se por conta do trabalhador esse valor vai ser reembolsável? Então, o que eu sugiro nesses casos, Ana, para também a gente ser prático para as pessoas que estão nos assistindo, é todo o contrato de trabalho, independentemente da categoria, ele precisa ser redigido como um contrato de compra e venda, por exemplo. Certo? Então, ali você vai verificar quais são os interesses de ambas as partes e vai se definir os parâmetros. A CLT, ela tem alguns nortes, né, por exemplo, a empresa, ela pode se comprometer a comprar o equipamento para que o trabalhador que esteja em home office possa executar a sua atividade profissional, mas também isso pode ser uma incumbência, uma responsabilidade do próprio trabalhador. Então, o home office, ele é bem interessante, ele é flexível. Uma vantagem, eu falo assim, o home office, ele tem vantagens e desvantagens. Talvez, uma vantagem muito interessante é que os trabalhadores que estão em home office, eles estão excluídos do capítulo de controle de jornada. Então, essas pessoas, elas podem, eventualmente, trabalhar por mais horas do que se permite um trabalhador que trabalhe internamente, que são oito horas diárias. Não necessariamente significa que essa pessoa, ela vai trabalhar mais do que oito horas ou menos. O que eu quero dizer é que pode, eventualmente, se essa pessoa entender que ela é mais produtiva em casa e se a empresa precisar de um trabalhador que seja um pouco mais produtivo, esse trabalhador vai trabalhar um pouco, um período maior, a jornada vai ser maior e sem a obrigação de pagar a hora extra. Só que acaba que isso se compensa. Tem estudos que já dizem isso. Muitos trabalhadores, sobretudo no trabalho híbrido, semana reduzida, não sei se vocês já ouviram falar a experiência da semana reduzida. O que é a semana reduzida? A pessoa trabalhar apenas quatro vezes por semana e folgar três. Então, assim, mas falando especificamente do home office, sobre o que você me perguntou, em específico, as partes, elas estabelecem as condições de trabalho. Vantagem, trabalhador excluído do capítulo de controle de jornada. Vantagem para a empresa. Vantagem para o trabalhador, liberdade para conduzir a sua jornada. Ele pode trabalhar num dia dez horas, no outro trabalhar duas horas, três horas e tem empresa que é muito clara nisso, gestor que é muito claro nisso. Fala, olha, não me interessa se você trabalha dez, se você trabalha uma, eu preciso ser entregue. E o cara, sendo feliz, ele vai acabar entregando. Eu acho que o home office ele veio para ficar e ainda bem que nós temos a regulamentação na CLT que na minha visão, naquela primeira fala que nós tivemos aqui sobre a minha opinião sobre a CLT, etc, etc, isso foi um avanço para a classe trabalhadora e para as empresas também. Legal. Verdade. Eu acho que assim, tudo que vem para ser benéfico, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, é interessante. E para a gente que é de departamento pessoal, uma coisa que eu acho que é muito importante lá e que a gente faz muito aqui na Grupe é com relação à educação e ao ensino. Eu sempre falava com a minha equipe, gente, nós temos que saber. Não é o sistema que gera um adicional noturno, não é o sistema que gera um desconto, uma insalubridade. Nós temos que saber o contexto que está sendo aplicado. Então, a gente precisa estudar muito para saber o que a gente está fazendo. Porque se a gente for questionado, a gente tem que saber explicar para o funcionário. E se tiver um questionamento maior, a gente tem que saber explicar a nossa dúvida também. Porque nessa área é até difícil a gente explicar o que a gente não entende. Porque a área de departamento pessoal, a gente tem muitas variáveis, tem muitas coisas que a gente tem que considerar. Então, assim, a gente sempre fala tem que estudar. Então, a gente tem que sempre se manter estudando, atualizada, porque, assim, toda semana sai uma coisa nova. Essa semana, assim, eu estou ali com o pessoal do DEV, eles estão ficando doidos porque só essa semana teve duas legislações novas, né? A gente teve atualização do salário mínimo, atualização da tabela de IR, atualização da forma de cálculo do IR, atualização da tabela de INSS. Então, assim, quem trabalha com departamento pessoal está muito ligado nisso, né? Em se manter atualizado. Só que, em contrapartida, a gente sabe que a gente não consegue entender de tudo. Sim. E isso, assim, a gente precisa de ajuda o tempo todo. A gente precisa de ajuda, né? E o profissional precisa ser orientado, né? Assim, o profissional vem com muita dúvida, o colaborador vem com muita dúvida e cabe a gente ajudar e auxiliar. Sempre ter uma comunicação clara e sempre falar de portas abertas exatamente tudo sobre legislação e exatamente sobre qualquer dúvida que o colaborador tenha. As pessoas estão muito bem informadas hoje, né? Ainda bem. Isso não é ruim, não. Eu acho que fica mais fácil o diálogo com as pessoas em geral, com os trabalhadores, enfim, com os empregadores. A internet, né? Onde nós estamos, esse espaço tão importante, ele veio e democratizou, né? As informações. Então, as pessoas hoje, se elas quiserem, elas têm acesso a dar um Google ali e ela sabe qual que é o direito. Antigamente, não era assim. Era diferente, né? As pessoas, elas não... Então, a gente fala, a gente brinca muito na área trabalhista que, às vezes, o trabalho tem mais mais do que o próprio advogado. Eu sei mais... Doutor, já sei o que eu tenho direito aqui. Eu posso entrar na justiça? Você só confere pra... Não, tem... Vai dar isso aqui? Então, artigo de lei. Tem certas categorias. Já fiz cálculo. Calculador online. Não, deixa eu ler essa petição pra ver se ficou certa. Enfim, mas isso não é ruim. Eu tive um professor que ele falava assim, se eu for na esquina e for num boteco, fazendo aí uma analogia, e o cara for formado em direito, que bom, né? Já se teve muitas críticas, né? A quantidade de faculdades de direito ou de outros cursos que existem, mas não, eu acho que o conhecimento é importante e as pessoas... Claro que você tem que saber até onde você vai. Eu fiz aqui uma brincadeira, mas é, obviamente, cada um no seu quadrado. Óbvio que uma pessoa que é formada em direito, que trabalha, que atuou em determinada área de atuação, ela é que detém o conhecimento. E se você a procura, no caso de vocês que trabalham com o segmento que vocês trabalham, vocês são expert no que faz. Não adianta eu querer me meter nisso porque eu não sei executar esse tipo de tarefa, não é a minha profissão. E assim, como é um médico, como é um advogado, como é um engenheiro. E aí, existe essa questão. Aí, por que a pessoa, ela tem o conhecimento, né? Ela tem acesso a informação, ela acha que ela tem mais conhecimento do que o profissional. Isso tem que tomar cuidado. Mas assim, tirando isso, que é a minoria das pessoas, é muito legal porque as pessoas hoje, elas têm realmente muito acesso e muito conhecimento e isso é muito bom para todo mundo, né? Com certeza. Assim, na minha época de DP, né? Os meus últimos quatro anos, eu utilizei muito o Dr. Bruno para tirar dúvidas porque assim, só quem trabalha em DP fica imaginando assim, gente, é uma coisa que acontece que a gente fala assim, nunca imaginei passar por isso. era engraçado que ela me utilizava, eu pegava os exemplos dela e levava para as aulas que eu dava na faculdade. Fala assim, teve um cliente, meu, nossa, esse seu cliente só faz pergunta difícil, hein, Bruno? Eu falo, não, não, não é difícil, são as perguntas, são a prática, a vida real é isso aqui, meu amigo. Verdade. Eu acho que na faculdade, quando eu fiz contábeis, eu senti falta porque nada me preparou porque eu passei nos meus últimos anos assim, departamento pessoal porque são situações que você não espera passar e ter um suporte de você mandar uma pergunta para alguém, não se fosse doutor Bruno, que eu sempre perguntava para ele, o porteiro faz o horário de almoço, mas quem cobre é a faxineira, a faxineira vai cobrir ele 15 minutos do horário de almoço. Isso acontece muito nos condomínios. Eu acho que era pergunta pelo menos uma vez por mês, eu repetia sempre a mesma pergunta para ele porque vai que muda alguma coisa. Mas sempre tinha tem que pagar uma adicional. Semana passada para cá mudou. Então, são coisas que você está fazendo faculdade lá, ninguém te fala que a faxineira vai cobrir o porteiro 15 minutos, será que eu tenho que pagar um diferencial para ela? Então, tem que pagar o diferencial para ela. Tem que pagar o diferencial. Tem que pagar o diferencial. E a estradora que está ouvindo aí fica atenta a esse detalhe. Tem que ficar super atento porque isso pode gerar um passivo para o condomínio e não é legal. Mas, são perguntas que não estão ali na legislação. Não tem como a gente abrir o livro e falar assim como resolver o caso da faxineira que substitui o porteiro. Não tem. Então, é uma construção jurisprudencial que são decisões da justiça e práticas. Então, assim, aí, nesse caso, é interessante que vem uma informação. É possível tem que pagar. Eu aconselho a fazer dessa forma? Não. Aqui vai uma dica de ouro. Vou chamar dica de ouro. Por quê? Lembra que eu falei da fiscalização e da parte administrativa? Se vem um fiscal, recolhe a documentação e verifica que, por exemplo, essa faxineira está fazendo hora extra regularmente, ainda assim, há uma infração fiscal. e ainda assim, tudo pago bonitinho, vai ter que pagar uma multa. Então, a Bruna, e como é que faz? Precisamos pensar no caso a caso. A ideia é que não haja a substituição de um pelo outro porque isso é uma infração trabalhista administrativa. Poucas pessoas sabem disso. Só ficam sabendo quando é fiscalizado. Então, isso aí é bem importante que fique atento. Por quê? eu queria ressaltar essa questão da fiscalização para os síndicos, administradoras, etc., porque eu tenho notado uma crescente nisso, sobretudo aqui no estado de Minas Gerais. Apesar de a gente atuar em outras regiões do Brasil, aqui em específico eu vejo que há uma crescente nas fiscalizações para verificar, apurar, averiguar as condições de trabalho dos empregados de condomínio. E isso vem gerando passivos e multas que são aplicadas mesmo as administradoras, os síndicos agindo de forma correta, que é pagar o que é devido. E aí, às vezes, há esse desconhecimento. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque olha como é importante você ter um suporte de uma empresa, por exemplo, para fazer uma assessoria, digamos, condominal adequada, ter um software, ter ali uma gestão mais profissional do condomínio, da administradora, que é quando acontece isso, aí já não dá mais para a gente poder resolver. Você é advogada lá e você sabe. Quando aconteceu, a gente tem que tomar medidas preventivas. Se a gente não atuar de forma preventiva, preventiva depois fica bem mais difícil. bem mais difícil. Isso é verdade. Quando ele falou preventiva, eu acho que o DP sempre pensa no pior cenário. É isso. O DP faz esse papel brilhantemente. O DP sempre é o setor que fala não. Eu falo muito isso com a Cris. Eu falo assim, Cris, você está com uma dúvida de se você coloca isso ou não no sistema? Pergunta a Milene, porque se for não, é não. A Milene faz o nosso departamento pessoal aqui. Então, quem é de DP tem muito isso. a gente gosta de estar seguro de todas as formas. De ter essa segurança de que a gente sabe, a gente tenta fazer tudo da forma mais correta possível. Porém, sempre tem uma brecha. Às vezes, o funcionário, mesmo recebendo todos os valores, ele vai se sintilizar no final de um contrato, vai entrar na justiça. Então, tem todas essas questões. Eu vou te lançar um desafio aqui agora. Vou te dar um tempo para você pensar. Eu queria que você me falasse três dicas importantes que a gente tem que ter dentro do departamento pessoal. São práticas que a gente pode ter dentro do departamento pessoal para evitar essa questão de processos trabalhistas. A gente está com processos trabalhistas entrando no E-Social. Então, a gente sai da esfera só jurídica, porque até anteriormente era o funcionário entrou em processo trabalhista, o advogado, o que você precisa? O advogado, manda aquela listinha, a gente vai lá, digitaliza tudo, toma, agora é seu. só volta para a gente quando tem o valor. Agora não, a gente tem que fazer dentro do E-Social todos os trâmites, mandar, se for retoragem de data de admissão, tem que fazer o evento de retificação da data de admissão. Então, tem todo um processo que vai girar dentro do E-Social. Então, uma dica que eu sempre dou, eu sempre falo, gente, não queira ter processo trabalhista. Trabalhe para você nunca ter processo trabalhista. E se você tiver... o Bruno sofre o preventivo. E se você tiver, ele é todos os documentos na mão. E é engraçado, você está falando isso de quando você me perguntava sobre o porteiro, você me perguntava toda vez e eu pesquisava toda vez. Eu não apresentava a mesma resposta, não tinha a resposta guardada. Eu falava assim, não, se ela está me perguntando, deve ser, porque já aconteceu alguma coisa. É desafiador, mas, desculpa, mas, respondendo a sua pergunta, acho que, um processo interno bem definido, acho que é importante na empresa, a procedimentalização interna, ponto um. Ponto dois, um sistema de gestão, um software, acho que, de boa qualidade, acho que é o mais importante, profissionais competentes para poder fazer a criação daquele procedimento e a gestão daquela, enfim, daquele software e daquela documentação. Acho que esses três pilares, eu acho que, evita-se aí um passivo trabalhista, evita-se aí problemas de ordem trabalhista e isso não só evita problemas de ordem trabalhista, você tem aí uma gestão mais eficiente do pessoal da empresa, quando eu falo pessoal, eles são dos colaboradores e, obviamente, o maior resultado, enfim, uma melhor administração de pessoas. Acho que esses três são os pilares que eu, as três dicas de ouro aí. Muito bom, bacana, eu acho que a gente poderia passar assim, horas e horas conversando, porque são vários casos que a gente tem assim no departamento pessoal, mas acho que a gente vai poder gravar bastante conteúdo voltado para. Bastante conteúdo. Claro. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu sempre faço um desafio, não copiando da aula, não, mas a gente sempre faz um desafio no final do Talks, que eu vou falar com vocês duas palavras, e aí para cada palavra você vai me falar duas palavras que representam essas palavras. Então, por exemplo, ficou meio confuso, mas se eu falar grupo educa, eu vou falar assim, Lorena, Laila, pessoas do meu time. Então, eu vou falar duas palavras com vocês e aí vocês vão me dizer outras palavras que representam essa palavra principal. Perfeito. Beleza? Vou começar com o Dr. Bruno. Direito. Direito, desafio e paixão. Família. Família, a base. Mais uma. Mais uma? É a base e é o nosso norte. Legal. Ana, vamos lá. RH app. Olha, inovação e automatização. Eu acho que é uma palavra, assim, você automatizar os processos para departamento pessoal é uma palavra, assim, que bate o coração mais forte, deixar o trabalho mais fácil, né? Ana. Ana, eu acho que é inovação e desafio. Eu sou uma pessoa que gosta de um desafio diferente, gosto de tentar coisas novas. Acho que deu pra perceber, né? Eu não tenho medo de coisas novas, não tenho medo de desafios. Então, eu acho que seria isso mesmo, um desafio. Acho que é uma das palavras que mais combinam comigo. Legal. Gente, tá chegando ao fim, eu quero agradecer a Ana pelo bate-papo, doutor Bruno. Foi ótimo ter vocês aqui no nosso Talks. A gente realmente recebe pessoas que a gente admira. Eu tenho certeza que você que tá assistindo aproveitou demais. Então, doutor Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço, Lai, Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Ana. Teremos outras oportunidades. assunto não falta. Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Eu te espero no próximo Talks que tá também com assunto imperdível. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.